Música Trazendo essa volta da festa da Pocan, uma festa que é típica da nossa região, uma festa que é histórica da nossa região e a gente está resgatando isso novamente. A Pocan é um produto extremamente importante para a agricultura de Terezópolis, é um produto que leva o nome de Terezópolis para o município, para o estado e para o Brasil. Música É um sonho da gente fazer, além da festa, o passeio que já está dando resultado como você viu. As mulheres fazendo geléia, outras fazendo doce, muitas estão aqui vendendo. Isso aí para nós já foi gratificante saber e vamos ter um belo caminho que está sendo lançado hoje, que é o Veredas das Pocan, realizado pela Amacamp. E espero que todos vocês possam fazer o passeio de jipe a pé, de bike, de carro. O caminho está muito bom. Música Estou duplamente feliz. Que este evento está realizando aqui, na sede da colônia japonesa. Olhando a muito boa relação entre a prefeitura, os povos de Terezópolis, com a comunidade Nikkei. Todos trabalharam para que isso acontecesse. E isso é muito importante. Eles que trouxeram o abro aqui para Terezópolis, eles que trouxeram a cultura da Pocan. A cultura da Pocan hoje, Terezópolis já é o maior produtor e vamos levar essa fruta maravilhosa para todo o estado. E juntos os produtores e os agricultores vamos fazer a história nesse interior. Música 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 Música